Não sei mais o que faço pra dar ao seu lado Mas você fica brigando e não quer nem saber Já não me olha mais e nem quer um agrado Meu Deus, eu já não sei mais o que eu vou fazer Fico feito um bobo de um lado pro outro Mas você me ignora e finge que não vê Faço o tempo todo procurando um sentido O amor tenho sofrido e não consigo entender Já não aguento mais tanto sofrimento Nosso choramento de eterno amor Ficou no passado, já não mais me importa A paixão ficou torta, não sei o que fazer Não sei mais o que faço pra dar ao seu lado Mas você fica brigando e não quer nem saber Já não me olha mais e nem quer um agrado Meu Deus, eu já não sei mais o que eu vou fazer